A gente sempre precisa reconhecer que o custo de oportunidade do que a gente faz no curto prazo é muito alto, velho. O nosso objetivo aqui tem que reconhecer quais são as coisas que distraem a gente de fazer aquilo que a gente tá e sabe que tem que fazer, pra que quando a gente sinta a vontade de fazer essas coisas, abrindo mão de fazer aquilo que a gente precisa de fato, a gente desperte um red alert na cabeça e fala, opa, reconheço o cérebro que você está querendo fazer, eu tender a fazer isso daqui, mas agora eu vou fazer isso daqui que eu sei que eu tenho que fazer do mesmo jeito. Então, é basicamente resistir às tentações curto prazo, dado o custo de oportunidade. Custo de oportunidade é tudo que você deixa de ter quando você faz uma escolha. Então, te pergunto, Lô, qual que é o custo de oportunidade, por exemplo, de você estar solteiro? Você consegue, pensa assim... Custo de oportunidade é de eu estar solteiro? Você tá solteiro. O que você deixa de ter quando você tá solteiro? Uma família, né? Sei lá. Mas você deixa de ter um relacionamento com alguém, que é um relacionamento próspero e você vive momentos de muita proximidade. E, às vezes, viver momentos que só um relacionamento sério podem te dar. Sim. Qual que é o custo de oportunidade de você estar num relacionamento? É você não tá solteiro. Não poder viver na barra, pô, na solteirice, entendeu? Então, a gente sempre precisa reconhecer que o custo de oportunidade do que a gente faz no curto prazo é muito alto, velho. Se a gente vai na rua e compra o salgadinho da tia, a Afine, a gente não faz a conta de quanto aquele dinheiro acumulado ao longo do mês vai dar e quanto aquilo investido ao longo dos anos poderia te gerar de renda passiva, mano. Às vezes, você poderia se aposentar só de salgadinho que você compra, só de bolsa em liquidação, só dessas coisas que a gente fica tentado a comprar no curto prazo. Só se vive uma vez na vida, né? É, vou estar morto amanhã. Porque a gente não tem a noção do quanto custa aquilo no futuro. Dinheiro no presente, cara, ele precisa ser investido porque ele vale muito. Dinheiro hoje, agora, no presente, ele vale muito se a gente conseguir investir. Então, por exemplo, 10 reais hoje vale muito mais que 10 reais daqui a 10 anos. Porque teve inflação, teve a oportunidade de você poder fazer outras coisas com esse dinheiro. Se a gente consegue investir bem isso agora, lá no futuro a gente vai ter multiplicado em muitos múltiplos, vai poder ter uma fonte de renda passiva que pode muito bem custear a qualidade de vida que a gente quer ter e não depender de NSS.